Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar da loja de itens. Ontem à noite, né, então, foi lançado na loja as skins dos heróis customizáveis. As skins custam 1800 E-Bucks, apesar, né, de todas elas serem da raridade lendária, custa 200 E-Bucks a menos. E você pode, né, customizar, como eu já tinha falado ontem, muitas coisas do personagem. Você pode colocar uma cor diferente para o cabelo, para a pele, colocar máscara, cor nos olhos, mudar o cinto, todo o traje. Enfim, né, skins completamente customizáveis. E eu achei bem bacana essa ideia da Epic Games, já que eu sinceramente gosto muito de skins customizáveis. E eles colocaram skins de heróis, né, que no caso tem o tema dessa temporada. Então, se você gostou bastante desses heróis customizáveis, não perca a chance para comprar na loja. Quem sabe elas vão sair em breve, vão demorar um bom tempo para voltar de novo, né. E um detalhe muito interessante que eu tinha comentado ontem com vocês, é que eu falei que quando as skins forem lançadas na loja, a Epic Games ia dar de graça para todo mundo na conta 20 emoticons. Só que, na verdade, eles deram somente 7, né, 7 emoticons, como dá para ver na tela. Os outros emoticons você consegue, né, comprando alguns personagens na loja do jogo. E também foi lançada a capa, né, das skins que você compra separadamente, se eu não me engano, aí por 400 E-Bucks. E você pode, né, colocar o seu emoticons, você pode mudar a cor da capa, mudar a cor ali em cima da capa também, tá ligado? É uma parada bem bacana. E também tem a picareta, né, que se chama Pulso Fantasma Górico, que eu sinceramente gostei muito dela também, que você pode mudar a cor principal e a cor secundária. Então tá aí, né, itens completamente customizáveis lançados ontem à noite na loja, como eu falei. Eles podem sair a qualquer momento e demorar um bom tempo, né, para voltar de novo. Então é bom, né, você comprar no momento, se você gostou aí desses itens. E, mano, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o novo estilo secreto para a mochila do Wolverine. Ontem foi liberado o terceiro desafio do Wolverine, que é para você encontrar o troféu dele lá na doca da esleixada. Eu já mostrei no canal, né, como que se faz esse desafio. E quando você encontra o troféu, você libera na sua conta a mochila dele, né? Só que o que muita gente não sabe é que você pode liberar um estilo secreto para essa mochila. Eu quero agradecer ao usuário do Twitter chamado Saki dos Games, acho que é assim que se fala, que ele me mostrou, né, como que se consegue esse estilo secreto, que é muito de boas, tá? Basta você equipar a mochila do Wolverine e visitar o cemitério dos sentinelas, que fica no topo da montanha, né, mais ou menos no centro do mapa, onde tem os robôs gigantes, tá ligado? E você fica em cima daquele robô que não tem a cabeça, que no caso, esse robô que eu estou mostrando para vocês no vídeo. Então você pousa em cima desse robô, né, que não tem a cabeça, que você libera, então, o estilo secreto para a mochila do Wolverine, ok? E, manos, outro assunto que eu também quero comentar com vocês é sobre dois desafios secretos que você pode estar conseguindo experiência extra na sua conta. Olhem só que interessante, esses dois desafios foram liberados ontem. Um deles, você consegue 20 mil de experiência, que é para você visitar exatamente esse local que eu estou mostrando aí no mapa, bem perto dessa montanha, né, do cemitério dos sentinelas. Vocês vão encontrar ali, manos, uma placa, né, do Suco Gloob, né, do Slurp, e exatamente nessa placa aí que eu estou mostrando no vídeo, você consegue 20 mil de experiência e o outro desafio secreto, você consegue 25 mil de experiência, que também tem a ver com os gnomos e o Slurp, né, que fica lá no sul do mapa, onde eu estou marcando aí na tela. Você visita esse local, né, que ali você vai encontrar uma reunião, né, dos gnomos, vou dizer assim, e você dança nessa reunião, né, que vai explodir o Slurp e você consegue, né, uma experiência extra na sua conta também. Então, se você está afim, né, de aumentar o seu nível mais rápido nessa temporada, com certeza, esses dois desafios secretos vão te ajudar. E aproveitando aqui esse assunto de experiência, eu quero falar então das moedas de experiência que foram adicionadas ontem no mapa do jogo. Ontem, como foi quinta-feira, todo mundo sabe, né, começou então uma nova semana no Fortnite, e nessa terceira semana, como dá para ver na tela, 10 moedas foram adicionadas no mapa. E essa foi a primeira semana que uma moeda lendária foi colocada no mapa, tá? Então, como dá para ver, nessa terceira semana foi adicionado 4 moedas verdes, 3 moedas azuis, 2 moedas roxas e 1 moeda lendária. Então, se você está afim de aumentar o seu nível nessa temporada, as moedas, com certeza, vão te ajudar bastante, ok? Lembrando, se você coletar as moedas, além de você ganhar experiência, você também consegue, né, completar alguns morais aí, né, que fazem parte dessa temporada. E, manos, olhem só, eu também quero comentar com vocês sobre uma possível nova skin do Venom, exatamente. O Venom, acredito, né, que todo mundo conhece, é um personagem bem famoso da Marvel, e todo mundo sabe que essa temporada tem todo esse tema da Marvel, dos heróis e tudo mais, e acredito, né, que ao longo dessa temporada, muitos outros personagens da Marvel vão ser lançados no Fortnite. E o Venom, aparentemente, vai ser lançado também. Porque, olhem só, ontem foi encontrado nos arquivos do jogo, alguns desafios com relação ao Venom. E não é só isso não, tá? Os leakers também vazaram um novo poder mítico do Venom. Todo mundo sabe, né, que apareceu no mapa alguns poderes míticos ontem, poder do Homem de Ferro, também foi colocado o poder aí do Pantera Negra e tudo mais, e, aparentemente, o poder do Venom vai ser adicionado no mapa ao longo dessa temporada. Quem sabe, ele vai ser um novo chefe, mas eu acredito, né, que vai ser somente um poder dele mesmo, e a skin dele vai ser lançada na loja, assim como o surfista prateado, né? Então, se você gosta bastante do Venom, fique ligado, a skin dele pode ser lançada a qualquer momento, ainda não foi vazada, mas vale lembrar que a Epic Games geralmente esconde, né, algumas skins dos leakers, e eu acredito que o Venom já está sendo desenvolvido por eles. Então, se você gosta muito do Venom, fique ligado, assim que a skinha for vazada, eu atualizo vocês aqui no canal. E agora, eu vou colocar na tela os sons do poder mítico do Venom, que, pelo jeito, vai ser adicionado no mapa aí já nas próximas semanas. Conferem só. Mas só para esclarecer uma coisa, né, antes que vocês me entendam errado, eu estou falando dos modos padrões de jogo, tá? Porque o poder do Venom já está disponível no modo por tempo limitado da Marvel, que foi lançado ontem, só que está somente nesse modo por tempo limitado, não está nos modos padrões. Eu estou querendo dizer que, né, que o poder do Venom no futuro dessa temporada vai ficar disponível nos modos padrões de jogo, né, que todo mundo conhece, modo solo, dupla e esquadrões, tá? Por isso eu acho, né, que muito em breve também a skin do Venom vai ser lançada no Fortnite, enfim, só para esclarecer, né, caso você pensou que o poder já foi lançado, ele está disponível somente no modo por tempo limitado da Marvel, por enquanto, eu acho, né, que no futuro ele vai ficar nos modos padrões também. E, manos, olhem só, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre correções de bugs. A Epic Games colocou lá no Twitter algumas paradas, né, em relação a correções de bugs, por exemplo, em relação à capa dos heróis que foi lançada ontem na loja. Como eu falei no começo do vídeo, a capa, né, é da raridade lendária, só que, na verdade, é para ser da raridade rara, tá? Olhem só o que a Epic Games comentou nesse tweet aqui. O recém-lançado acessório para as costas, capa emojizada, deveria ser da raridade rara no lugar de lendário. A raridade dele será corrigida em uma atualização futura do jogo. O valor está correto e permanecerá inalterado. Então, se você comprou a capa ontem na sua conta, fique ligado que, numa futura atualização, ela vai mudar de raridade, tá? Vai virar da raridade rara, que, na verdade, é a raridade certa dela, né, a Epic Games colocou por engano aí da raridade lendária, tá? E também, né, o pessoal que joga no PC ontem percebeu uma pequena atualização, mas foi somente, né, para problemas de instabilidade. Olhem só o que a Epic falou aqui. Nós lançamos um patch de manutenção para o PC ontem, para solucionar problemas de instabilidade. Então, se você joga nessa plataforma e você percebeu essa pequena atualização, foi por conta desse motivo, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você gostou ou não das skins dos heróis customizáveis, né, que foram lançados ontem na loja. E, como eu disse, né, para você não perder a chance de comprar aí na loja, porque, quem sabe, as skins, né, podem sair em breve e demorar um bom tempo para voltar de novo. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, aquele seu amigo, né, que está muito afim de aumentar o nível nessa temporada, para ele ficar sabendo de dois desafios secretos, né, que foram colocados ontem no mapa, e também de todas as novas moedas de experiência adicionadas no mapa nessa semana 3. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!